Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 Cristo em nossos corações, infundi a caridade. Nossos olhos choram em lágrimas de ternura e piedade. Para vós, Jesus piedoso, nossa ardente prece erguemos. Perdoai-nos, compassivo, todo o mal que cometemos. Pelo vosso santo corpo, pela cruz vosso sinal, vosso povo em toda parte, defendei de todo mal. A vós Cristo, Rei clemente, e a Deus Pai eterno bem, com o vosso Santo Espírito, honra e glória sempre. Amém. Ó meu Deus, escutai minha prece, ao clamor do inimigo estremeço. Amém. Ao clamor do inimigo estremeço, e ao grito dos ímpios eu tremo. Sobre mim muitos males derramam, contra mim furiosos investem. Meu coração dentro em mim se angustia, e os terrores da morte me abatem. O temor e o tremor me penetram, o pavor me envolve e deprime. É por isso que eu digo na angústia, quem me dera ter asas de pomba, Fugiria então para longe, e me iria esconder no deserto. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Ó meu Deus, escutai minha prece, ao clamor do inimigo estremeço. O Senhor haverá de libertar-nos, da mão do inimigo traiçoeiro. Acharia depressa um refúgio, contra o vento, a procela e o tufão. Ó Senhor, confunde as más línguas, dispersai-as, porque na cidade só se vê violência e discórdia. Dia e noite circundam seus muros, dentro dela maldades e crimes. A injustiça e opressão moram nela, violência, imposturas e fraudes, já não deixam suas ruas e praças. Se o inimigo viesse insultar-me, poderia aceitar certamente. Se contra mim investisse o inimigo, poderia talvez esconder-me. Mas és tu, companheiro e amigo, tu, meu íntimo e meu familiar. Com quem tive agradável convívio, com o povo indo à casa de Deus. Deus, demos glória a Deus Pai, onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor haverá de libertar-nos da mão do inimigo traiçoeiro. Lança sobre o Senhor teus cuidados, porque Ele há de ser teu sustento. Eu, porém, clamo a Deus em meu pranto, e o Senhor me haverá de salvar. Desde a tarde, amanhã ao meio-dia, faço ouvir meu lamento e gemido. O Senhor há de ouvir minha voz, libertando a minha alma na paz. Derrotando os meus agressores, porque muitos estão contra mim. Deus me ouve, haverá de humilhá-los, porque é Rei e Senhor desde sempre. Para os ímpios não há conversão, pois não temem a Deus o Senhor. Perguem a mão contra os próprios amigos, violando os seus compromissos. Sua boca está cheia de unção, mas o seu coração traz a guerra. Suas palavras mais brandas que eu olho, na verdade, porém, são punhais. Lança sobre o Senhor teus cuidados, porque Ele há de ser teu sustento. E jamais Ele irá permitir, que o justo para sempre vacile. Vós, porém, ó Senhor, os lançais, no abismo e na cova da morte. Assassinos e homens de fraude não verão a metade da vida. Quanto a mim, ó Senhor, ao contrário, ponho em vós toda a minha esperança. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lança sobre o Senhor teus cuidados, porque Ele há de ser teu sustento. Oh, meu Filho, fica atento ao meu saber. Presta ouvidos à minha inteligência. Oh, meu Filho, fica atento ao meu saber. Do livro do profeta Isaías Ai dos rebeldes, diz o Senhor. Não contais comigo em vossos planos. Não vos inspirais em mim para fazeres alianças, acumulando pecado sobre pecado. Tende-vos posto a caminho do Egito, mas não me consultastes, esperando ajuda na força do faraó e confiando mais na sombra do Egito. Mas a força do faraó será vossa confusão e a confiança na sombra do Egito será vossa vergonha. Pois, quando os teus príncipes estiverem em Itani e os teus embaixadores chegarem a Hanes, todos estarão frustrados devido a um povo que não lhes pode servir. Não será de ajuda e utilidade, mas de confusão e vergonha. Oráculo dos animais de Negebi Na terra de aflições e angústias da leoa e do leão rugidor da víbora e do dragão voador Ele os carregando suas riquezas no dorso dos animais e seus tesouros na corcova dos camelos para um povo que não lhes pode ser útil pois o Egito não ajuda de modo algum por isso o chamei Raabe, a Ociosa Agora vem, escreve sobre a tabuinha na presença deles e redige isto com cuidado no livro para servir no futuro de depoimento para sempre O povo é rebelde são maus filhos filhos que não querem saber da lei do Senhor Dizem aos que veem isto não é para ver e aos que profetizam não nos indiqueis as coisas justas falai coisas agradáveis mostrai-nos coisas alegres deixai o nosso caminho afastai-vos dele retirai de nossa frente o Santo de Israel por isso diz o Santo de Israel por teres rejeitado essas palavras e posto a esperança na maldade e na falsidade apoiando-vos sobre elas por isso tal iniquidade será para vós como uma brecha que está para fazer cair a parte saliente de um muro alto cuja queda súbita quando não se espera acontece de improviso como se faz em pedaços uma vasilha de barro que se quebra com pancada violenta de modo a não deixar entre os cacos um sol em que caiba uma brasa da fogueira ou um pouco d'água do poço isto disse ainda o Senhor Deus o Santo de Israel sereis salvos se buscardes a salvação e a paz no silêncio e na esperança estará a vossa força mas recusastes e dissestes de modo algum vamos fugir a cavalo por isso fugireis e também vamos montar cavalos velozes por isso serão velozes os vossos perseguidores pela ameaça de um só mil se apavoram e a ameaça de cinco vos põe todos a correr até ficar descomo um mastro na ponta do morro e uma bandeirola no alto da colina por isso o Senhor está pronto a compadecer-se de vós e perdoando-vos será glorificado na medida em que o Senhor é um Deus de justiça felizes todos aqueles que esperam nele é na calma e conversão que está a vossa salvação é no silêncio e na esperança que resiste a vossa força o Senhor está esperado o Senhor está esperado desejando perdoar-vos felizes são aqueles que esperam no Senhor é no silêncio e na esperança que reside a vossa força dos comentários sobre os salmos de Santo Ambrósio Bispo o irmão não redime redimirá o homem não dará a Deus sua expiação e o preço da redenção de sua alma quer dizer por que terei medo do dia mau? que poderá prejudicar-me a mim que não apenas não necessito do Redentor mas sou eu mesmo o Redentor de todos? torno livres a outros e tremerei por mim? eis que farei novas todas as coisas que estão fora do alcance até mesmo do amor fraterno e da bondade aquele a quem o irmão dado à luz pelo mesmo seio materno não pode redimir impossibilitado por igual natureza enferma a isto o homem redime mas aquele homem sobre quem se escreveu o Senhor desenviará o homem que o salvará e que de si mesmo falou procurais matar-me a mim homem que vos disse a verdade embora seja homem quem o conhecerá porque ninguém o conhecerá porque há um só Deus assim é um o mediador entre Deus e os homens o homem Cristo Jesus é o único a redimir o homem vencendo os irmãos em bondade já que por estranhos derramou seu sangue o que ninguém pode oferecer por um irmão na verdade não poupou o próprio corpo a fim de remir-nos do pecado deu-se a si mesmo pela redenção de todos como testemunha verdadeira asseverou o apóstolo Paulo digo a verdade não minto porque somente ele redime porque ninguém pode igualar-se a ele na bondade entrega a vida por seus escravos ninguém na integridade todos sob o pecado todos sujeitos a queda de Adão é o único redentor escolhido aquele que não poderia nunca ser manchado pelo antigo pecado por conseguinte por homem entendemos o Senhor Jesus que assumiu a condição humana para crucificar em sua carne o pecado de todos e apagar com seu sangue o decreto contra todos mas dirás talvez porque se nega que o irmão o redime se ele próprio declarou revelarei teu nome a meus irmãos não como irmão mas como homem Cristo Jesus em quem estava Deus nos livrou do pecado assim está escrito Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo neste Cristo Jesus de quem unicamente se diz o verbo se fez carne e habitou entre nós portanto não como irmão mas como o Senhor entre nós quando habitou na carne ele próprio entregou a sua vida e deixou se colocar entre os vacinos orais tomou nossos pecados sobre si intercedendo em favor dos pecadores Jesus dizia na cruz Jesus dizia na cruz perdoai-lhes ó Pai pois não sabem o que fazem tomou nossos pecados sobre si intercedendo em favor dos pecadores Jesus Oremos Oremos Ó Deus preparastes para quem vos ama bens que nossos olhos não podem ver acendei acendei em nossos corações a chama da caridade para que amando-vos em tudo e acima de tudo corramos ao encontro das vossas promessas que superam todo desejo por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém